Tu fala mal, eu falo bem Tá desaiu no meu progresso E aí, DJ Leozinho, solta o hit, tá? Tu fala mal, eu falo bem Tu fala mal, eu falo bem Tá desaiu no meu progresso Tá de olho nas minhas notas de 100 Tu fala mal, eu falo bem Tu fala mal, eu falo bem Tá desaiu no meu progresso Tá desaiu no meu progresso De 100, de 100 Não vou partir Da ilha bela Deixa de ouro, volta a série gold Nós vivendo só raiar Ela é puta, mas é uma cinderela Já subi, já desci muito moço Já vi minha cota passar Não vou perder pra playboy, não, não Pega a visão, sem emoção E lá tu tá do foguetão Hoje tá tendo uma condição Ela sentou no garotão Mil e do 100, cê bela Tu não está do popozão Dessa puta cara de um barão É devagar, devagarinho Pisa fofo, pisa gordinho Gira de malandro, velhinho Só de maloca, Zeca pagodinho É devagar, devagarinho Pisa fofo, pisa gordinho Gira de malandro, velhinho Gira do Zeca pagodinho Tu fala mal, eu falo bem Tu fala mal, eu falo bem Tá desaiu no meu progresso Tá de olho nas minhas notas de sangue Tu fala mal, eu falo bem Tu fala mal, eu falo bem Tá desaiu no meu progresso Tá desaiu nas minhas notas de sangue Dizé! 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 Ei, DJ Leuzinho, solta o hit, tá? Ah!